na via do diálogo, na construção de superantagonismos. Por isso, nossa alegria em receber o embaixador Celso Amorim, que já foi ministro das Relações Exteriores durante o governo Zitamar Franco, de 92 a 94, e durante o governo Lula, de 2003 a 2010. E ainda ministro da Defesa no governo Dilma. Celso Luiz Nunes Amorim, de Santos, São Paulo, é formado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco e é doutor em Ciência Política pela London School. Durante sua gestão nas Relações Exteriores, deu prioridade ao fortalecimento das relações com os países da América Latina, preparando a implantação do Mercosul lá ainda em janeiro de 95. Também inaugurou embaixadas do Brasil no Vietnã e na Ucrânia, criticou a política de isolamento imposta a Cuba como o último resquício da Guerra Fria e cobrou assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança, principal órgão da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 89, foi promovido a ministro de primeira classe do Itamaraty, no último posto da carreira. Com apoio do deputado federal Ulisses Guimarães, tornou-se diretor-geral de assuntos culturais no Ministério das Relações Exteriores. Foi embaixador em Genebra, no Reino Unido, e nomeado embaixador do Brasil junto à ONU. Então agradecemos de antemão a disponibilidade de alguém tão experiente no diálogo para se somar a este esforço. O República e Democracia, o futuro não espera, é um conjunto de entrevistas promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da Revista Virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com a transmissão da TVT, da Rádio Brasil Atual, FM para Grande São Paulo, sempre nas terças-feiras, às 22h30, a TVE Bahia e ainda o Universo Online, o UOL. Também contamos com a parceria e transmissão da Rede Soberania e do Jornal Brasil de Fato. Os mediadores desta noite são, como sempre, o idealizador e articulador deste projeto, Tarso Gento, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul e presidente do nosso Conselho do INPE. E recebemos ainda o auxílio para conduzir esta conversa do advogado Pedro Vieira Abramovay, que foi secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e secretário nacional de Justiça do Governo Federal. Em organizações sociais, foi diretor de campanhas do site de petições Avaz, além de professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é diretor da ONG fundada e gerida por Jorge Soros e que apoia financeiramente grupos da sociedade civil em todo o mundo na promoção de justiça, educação, saúde pública e mídia independente. Muito obrigada por estar conosco. Eu sou a jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Teremos uma hora de conversa, na média fazemos blocos de 10 minutos de respostas. A participação de quem nos assiste é sempre bem-vinda, mas privilegiamos a escuta dos nossos entrevistados. Na medida do possível, incorporamos questões que surjam aí da nossa audiência. No site do INPE, que é www.novosparadigmas.com.br, estão disponíveis as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva, Aloysio Mercadante, Carlos Siqueira, e uma conversa especial sobre o Supremo Tribunal Federal e a democracia com o advogado Mauro Meniz. Na sequência, depois dessa entrevista, teremos Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. Eu gostaria de lembrar ainda que ao final de todas as entrevistas produziremos um documento com as falas sínteses aqui construídas. Sandra, antes de você continuar, deixa eu fazer um reparo. Eu não sou doutor pela London School of Economics. Eu fiz... Isso não é um currículo oficial. Eu fiz estudos de doutorado, sim, até supervisionados por uma pessoa de grande categoria, que é o Ralph Miliband, mas, na realidade, eu me inscrevi no doutorado e nunca pude terminar. Eu era aluno de mestrado, passei em doutorado. Não concluí. Como essas coisas dão muita confusão, e as pessoas vão pensar que eu estou me atribuindo esse título, eu não me atribuo. Excelente correção. Nesses tempos de falsificação, a gente... Eu até já passei na idade, mas não quero que fique aí essa... Muito obrigada, então, pela sua correção. Eu vou passar imediatamente para o Tarso e para o Pedro, para a gente dar início à entrevista. E aí vamos conversando, então. Você que nos assiste, obrigado. Vamos acompanhar aqui a conversa com o Celso. Tarso. Obrigado, Sandra Bittencourt, pela introdução tranquila e pormenorizada que fizestes. Eu dirijo muito bem essas nossas conversas. Meu querido Pedro Abramovay, meu companheiro do Ministério da Justiça, a quem devo muito das boas ideias que nós transitamos naquela instituição, e que é meu amigo pessoal também. É um orgulho tê-lo como amigo. Celso Amorim é uma figura extraordinária da política brasileira e da diplomacia brasileira. Eu tive alguns momentos da minha vida pessoal, na minha atividade política, que eu estive com o Celso Amorim. e me lembro muito de uma reunião que fizemos em Londres com o primeiro-ministro, com o ministro Blair, com o primeiro-ministro da Inglaterra, Blair e Lula, onde tu mediaste e interferiste em diversas oportunidades, com ideias que o presidente te autorizava, evidentemente, numa conversação sobre a fome no mundo. Aquilo foi um evento que marcou muito a minha relação com a política, a minha compreensão das relações internacionais, e marcou também, na minha consciência, o brilho que tu tivesse como ministro do presidente Lula e como figura humana extraordinária que és. Mas vamos, então, à primeira provocação. O mundo, integrado pelo capital financeiro, hoje tem muito pouco a ver com as estruturas de poder mundial da década de 60 e 70, onde provavelmente nós tivemos uma mesma ideia de formação política. aquela visão nacionalista, terceiro-mundista, ela sucumbiu na Guerra Fria e retomou um corpo novo, o cenário global, depois dessa multipolaridade que se instalou globalmente. E o Celso, como ministro de Relações Exteriores, do presidente Lula, onde nós trabalhamos em conjunto em muitas oportunidades, ele instituiu uma nova versão de política externa independente, que eu ouso chamar de interdependência cooperativa com soberania em escala mundial. Esta interdependência cooperativa com soberania, ela trouxe um prestígio extraordinário para o Brasil, no cenário mundial. E foi um dos elementos de promoção do presidente Lula em escala mundial como um chefe de Estado respeitado internacionalmente. Celso, como é que é hoje a unidade política interna possível para que nós possamos conquistar novamente uma política externa com este estatuto de dignidade e de integração política que tu chefiaste na tua missão com o ministro de Relações Exteriores? Olha, Tarso, muito bom. Em primeiro lugar, muito obrigado. Prazer aqui. A Sandra também, que eu já vi participando de outras entrevistas, sempre muito ativa. e o Pedro, que também é um bom conhecido meu, não tive com ele a mesma relação profunda que você teve, mas já tive a oportunidade também de interagir. Tenho muita admiração pela inteligência e pela juventude dele, juventude com sabedoria, que é uma coisa que nem sempre anda muito junto, mas no caso dele, sim. Inteligência, sim, mas sabedoria é um pouco diferente. Bom, mas olha, deixa eu dizer, é difícil até você falar no Brasil de hoje. No Brasil de hoje, quando as pessoas me perguntam o que você quer que o Brasil faça, política, claro que eu tenho, você sabe, nós participamos de vários grupos, conversamos muito, uma visão progressista de como deve ser a política externa, de como deve ser o Brasil e como isso deve se refletir na política externa. Digamos assim, mais integração latino-americana, uma, como você falou muito bem, aí você resumiu, digamos, uma abertura para a cooperação internacional, para uma solidariedade, inclusive com outros países em desenvolvimento, com uma compreensão de que o mundo de hoje é um mundo multipolar, não é um mundo dividido em ideologias. Claro que ideologias sempre existem e sempre existirão no mundo, mas não é essa clivagem, não é isso que dita a geopolítica do mundo de hoje, tudo ao contrário da concepção vigente atualmente. Então, eu tenho uma visão de mundo que é essa, mais solidariedade latino-americana, mais integração, trabalhar na multipolaridade, levando em conta países como, claro, Estados Unidos, sem dúvida, mas os BRICS com muita importância, China especialmente, União Europeia, africanos, etc. Mas essa é a minha visão e essa é a visão que eu acho, mais ou menos, seria, creio eu, a de um governo progressista, mas eu acho que para o Brasil no momento basta ser normal, ser normal já seria um extraordinário avanço em relação ao que a gente tem hoje, que eu nunca vi, vocês sabem, nós estávamos em um outro encontro relembrando, até, eu não vou aqui fazer elogio dos governos militares, não, porque foram horrores, feito o Eulétrico e demitido de uma função que eu tinha na Embrafilme, eu era presidente da Embrafilme, eu fui demitido porque eu autorizei um filme que tratava do tema da tortura para a frente do Brasil numa época em que, teoricamente, já estaríamos em plena abertura, mas não é, não é, não vou fazer elogio, mas o governo Guaes, que é o governo militar, com toda aquela tacanhice característica do governo militar, foi o primeiro, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo de Angola, que era um governo que se dizia marxista-leninista, ele se dizia, não era ninguém de fora, não, e não estava preocupado se tinha um vírus marxista, se não tinha vírus marxista, ele fez isso com a visão estratégica, histórica, de um país que fala português, com o Brasil do outro lado do Atlântico, nosso vizinho de Aleimar, como ele próprio gostava de dizer, e, digamos, o país, eu não sei, ele tinha sido presidente da Petrobras, eu não sei se ele já sabia também, que ia ter reserva de petróleo importante, seja como for, agiu pragmaticamente, reconheceu a China, o Brasil, que mesmo nos períodos democráticos, tinha relações com o Taiwan, a chamada China nacionalista, foi o Guaido, claro, porque já estavam no TV, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos levaram cinco anos para fazer isso, o Brasil estabeleceu as relações, enfim, eu não vou ficar fazendo esse elogio, porque não tem cabimento, não quer elogiar o governo militar, mas é para pegar um caso extremo, nós poderíamos pegar muitas outras coisas dos governos democráticos, então, o que eu acho, é que nós precisamos voltar a uma certa normalidade, essa visão, porque não é só ideológica, ideológica é absurda, ela só não é uma coisa que faz rir, porque infelizmente ela faz chorar, mas o Brasil, que se auto-qualifica, você tem um chanceler, que se auto-qualifica como párea nas relações internacionais, que vê nisso motivo de orgulho, não precisa mais nada, quer dizer, como é que você pode estar numa situação como a nossa, nós temos relações ruins com a principal potência do mundo, atualmente, com os Estados Unidos, a outra que provavelmente vai passar, que é a China, com o nosso principal vizinho, principal parceiro, que é a Argentina, gente com a União Europeia, então, o que é isso? O que é isso? Isso não são relações internacionais, isso não é diplomacia, o que é praticado hoje é uma antidiplomacia, então, para responder em poucas palavras, sem fazer um grande discurso, já fiz um pouco, implicitamente, mas sem fazer um grande discurso, vamos voltar à normalidade, eu, claro que eu me orgulho muitíssimo de ter sido ministro das relações exteriores do Lula, foi quando a gente foi fazer muitas coisas, nunca me esqueço, nunca me esqueço, nós estávamos visitando Guiana e Suriname, eu acho que foi na Guiana que isso aconteceu, olhando ali, aquela lama no chão, tinha havido uma enchente, mas tinha umas casas bonitas de madeira, umas casas de madeira, que era um período colonial inglês, e o Lula estava fazendo um discurso, e ele gostava muito de comparar o que ele estava fazendo com a caravana da cidadania, e você também pegou essa comparação e comentou comigo, muito descontente, se me permite uma inconfidência, acho que não é mais uma inconfidência, descontente com a política econômica, uma das coisas que me faz continuar nesse governo é a política externa do Brasil, fiquei muito orgulhoso disso, escrevi, vai aparecer ainda no livro, mas enfim, essa era a vida nossa, isso era o que a gente fazia, uma atividade mesmo, não era uma coisa só teórica, escrever no quadro negro, vamos ter a integração sul-americana, o presidente Lula visitou todos os países da América do Sul em 25, 26 meses, alguns duas, três vezes, e recebeu a visita de todos eles algumas duas, três, quatro vezes, então, era assim, África, eu não vou aqui fazer isso, porque seria infindável, mas, eu digo, voltar à normalidade já seria uma grande coisa, voltar a ser normal, não ter orgulho de ser párea já seria o começo, mas já seria o começo de um caminho de normalidade, enfim, em geral, como as coisas às vezes não mudam gradualmente, mas bruscamente, não sei como será, vamos esperar que possa mudar, nesse caso, bruscamente, num sentido de uma política externa, como essa que você descreveu, eu chamava muito de ativa e altiva, mas seja ativa, altiva e solidária, e solidária, com compreensão da importância dos mecanismos multilaterais, compreensão da importância da integração sul-americana, um pouco por aí. Muito bem, eu quero convidar o Pedro para fazer uma pergunta, mas eu também queria anotar uma questão para o senhor, ministro, o senhor teve sempre um papel fundamental muito destacado nas discussões sobre o regime internacional de desarmamento, não proliferação de armas nucleares, sobre aspectos também na área humanitária, enfim, de desarmamento. Olhando o cenário que nos cerca, de desrespeito dos direitos humanos, de crescimento de milícias, de avanço nos armamentos, como o senhor descreveria o risco para a democracia e, portanto, a necessidade de um modo muito urgente de associação de união para combater esse estado de cores. Então, eu queria deixar essa pergunta e convidar o Pedro para fazer o questionamento dele. Bom, obrigado, Sandra, e obrigado, Tarso, pelo convite, para mim, uma honra enorme poder estar aqui, como foi um privilégio gigantesco poder participar do governo Lula ao lado de figuras como ministro Tarso e ministro Celso, realmente duas pessoas que eu admiro tanto poder ter trabalhado junto realmente foi um dos grandes privilégios da minha vida. Mas, ministro Celso, até acho que um pouco na linha do que a Sandra coloca, quer dizer, olhando um pouco para os Estados Unidos, quer dizer, primeiro assim, o que significou aquela tomada do Capitólio? Acho que a gente discute um pouco o peso simbólico que estarão nos livros de histórias futuros, o que significou aquela tomada do Capitólio por extremistas e supremacistas brancos. Aquilo, quer dizer, claro, houve um alívio gigantesco do Trump ter perdido a eleição, sem dúvida. Acho que foi para o, geopoliticamente, um grande alívio. Agora, o fato é que a gente tem ainda uma potência militar, econômica, pelo menos por enquanto, do mundo, sendo que tem um regime bipartidário e um dos partidos é um partido etnonacionalista de extrema direita. O Trump conseguiu transformar o partido republicano num partido sem, vou nem discutir se eu gosto dos democratas ou não, mas assim, você tem um dos pilares da democracia americana sendo um partido de extrema direita etnonacionalista. o que isso significa? E aí, claro, nesse aspecto que a Sandra também coloca, ou seja, para a segurança global, como que o mundo, pensando não nos próximos quatro, mas nos próximos 12, 15, 20 anos, vai lidar com esse fato, que é uma novidade na geopolítica mundial? Bem, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido sobre o que a Sandra perguntou, não vou entrar em todos os aspectos, porque são aspectos complexos, do desarmamento, eu de fato me dediquei muito à questão do desarmamento nuclear, porque eu nunca vi a questão da não-proliferação isolada do desarmamento, e o artigo TNP, tratar de não-proliferação nuclear, prevê no seu artigo 6º que as potências nucleares também têm que se desarmar, é uma coisa que a gente esquece, então eu concentrei muito, fui presidente da conferência de desarmamento duas vezes, fui chefe da delegação brasileira em uma das conferências importantes, antes de ser ministro, ou entre uma ministrança e outra, e me concentrei muito nisso, eu não queria misturar isso com a outra questão também, embora questões humanitárias ligadas a sanções, sobretudo em relação ao Iraque, acabaram me tomando conta também, e tinha uma ligação com a questão dos desarmamentos, mas você mencionou um ponto que eu vou só tocar no passado, porque talvez o Tato queira voltar a ele depois, que é a questão das milícias, e esse armamentismo, e isso tem uma ligação com o Capitólio, depois eu acho que a gente pode falar sobre isso, o armamentismo de setores da população civil, de setores de extrema direita, que é uma coisa gravíssima, e veja bem, se nós olharmos a situação hoje no Brasil, isso é muito grave, porque quem pode segurar, se houver uma coisa como houve o Capitólio no Brasil, que seria a pior se houver no Brasil, certamente, e você não sabe nem como se comportará a polícia, a polícia foi conivente, aqui a gente não sabe nem se ela participante, eu não estou falando coisa da minha cabeça, nem porque eu sou contra a polícia. A Bolívia está aí para inspirar. Na Bolívia, o golpe foi policial, os militares só deram consentimento, e é verdade, e no Ceará, um ano atrás, houve uma situação desse tipo também de rebeldia policial, então, quem pode segurar? Quem poderia segurar normalmente seriam as forças armadas, num caso como esse, e o que está acontecendo no atual governo, e o que aconteceu historicamente nos últimos anos, desmoralizaram muito profundamente as forças armadas. Pode gostar ou não desse fato, isso é uma outra questão, mas, então, eu me preocupo muito, sim, e, aliás, eu acho que é um objetivo, um objetivo do presidente, é essa desmoralização também. Não se trata só de ser, digamos, de ajudar, agradar, é a desmoralização que faz parte do projeto, faz parte do projeto para facilitar até a ação da milícia, coisa que nos Estados Unidos, apesar da que sendo simbolicamente fortíssimas, não chegaram a ter, porque todos os ex-comandantes militares, os ex-ministros de defesa, se pronunciaram de maneira claríssima, condenando o evento, né, então, isso é uma certa diferença. Agora, voltando mais especificamente à pergunta do Pedro, que está ligada à questão que a Sandra colocou, eu diria o seguinte, você tem toda a razão sobre o efeito simbólico, você sabe que eu gosto muito de cinema, né, e fui presidente de uma filme, quando eu era jovem fazia cinema, etc. Eu tenho três filhos de cineasta, tenho quatro filhos, uma está na área internacional, os três homens fazem cinema. Então, eu, 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 quando vi aquela cena daquele personagem sentando na cadeira da Nancy Pelosi, pegando nos objetos dela, eu me lembrei, sabe do quê? Para quem não sei, vocês viram, devem ter visto, talvez um filme do C.R. Eisenstein, no outubro, quando tem um menino, um moleque, que senta no trono do Czar. Aquilo é simbólico, não é de um fim de uma era. Bom, claro que nos Estados Unidos não chegou a ser ainda, pelo menos, o fim de uma era, mas o risco de um fim de uma era, a contestação das instituições é uma coisa brutal. Isso não termina assim facilmente. É muito difícil, e veja bem, todas as estatísticas apontam ainda para um apoio da ordem de 70, 80% ao Trump, inclusive um número equivalente que acha que a eleição foi fraudada, 70% não da população como um todo, os eleitores que votaram no Trump. Então, é uma coisa que a gente tem que continuar olhando, continuar olhando com muito medo, apostar no Biden. Eu acho que essa coisa de dizer tudo igual, imperialismo e tal, eu não entro nessa conversa. Eu já comentei várias vezes em política internacional, nuance conta muito, nuance pode ser milhares de vidas, nuance pode ser invadir a Venezuela, impedir que medicamentos cheguem a Cuba ou não. Então, eu não posso desprezar as nuances, ainda que seja nuance, imperialismo, Estados Unidos sempre serão Estados Unidos, mas essa mudança é importante. E para dentro dos Estados Unidos, sobretudo, se você pegar as seis linhas de ação que se depreendem do discurso de posse do Biden, eu compro elas todas. Bom, tem uma que é específica dos Estados Unidos, que mesmo assim quando a gente vê a tradução ela é positiva, de um modo geral, que é a posição dos Estados Unidos no mundo, mas as outras são combater a desigualdade, combater a pandemia, combater o racismo, defender a democracia e combater fake news, mais ou menos isso, não sei se tem alguma outra que eu esqueci agora, além do plano dele também. Então, eu acho que do ponto de vista americano, isso pode não ser o ideal, ele, por exemplo, está tendo dificuldade em aumentar o salário mínimo, mas tudo isso é positivo, positivo. Obviamente que o Biden não é uma pessoa de esquerda, propriamente, progressista, talvez, mas ele tem uma sensibilidade social. Então, nós hoje estamos vendo no mundo uma batalha constante entre, digamos, duas concepções do mundo. Essas duas concepções, elas têm traduções diferentes dependendo da situação de cada um e de cada país. Não vamos ser ingênuos e achar que é tudo igual. Não é. Mas são duas concepções do mundo. Uma concepção mais solidária, uma concepção que eu chamaria de franciscana, baseada no Papa Francisco, e o Biden se insere nela, digamos assim, uma concepção de procurar ajuda. E você tem uma concepção, embora o Papa Francisco tire conclusões geopolíticas, que talvez o Biden não tire. Isso é outra questão. e você tem uma concepção de escludência, digamos, o paroxismo que eu vi mais recente, poderia citar em números aqui no Brasil e do próprio Trump, mas o paroxismo em números. Mas o Trump, aqui, esse deputado cuja prisão foi confirmada pela Câmara, o deputado fez um vídeo dizendo que não empregará negros, que não empregaria negros. Gente, isso aí é um crime. Eu não sei como é que não foi processado ainda. É um crime brutal e tem seguidores. Então, há um choque de concepções muito forte no mundo hoje, entre essas duas. E o Biden está do lado positivo dentro desse choque de concepções. Agora, é claro que o mundo não se faz só disso. O mundo se faz também de interesses nacionais. E aí, nós teremos que defender o nosso, que não necessariamente vai estar sempre de acordo com os Estados Unidos. Pelo contrário, não há choques. Mas não nessa concepção, não na ideia de que você tem que cuidar do meio ambiente, não na ideia de que você tem que cuidar dos direitos humanos, não na ideia de que você tem que defender uma ordem multilateral, com instituições internacionais fortalecidas. Mas, dentro disso, vamos, cada um defender o nosso interesse, como nós temos que defender o nosso interesse dentro de cada sociedade. Tacho? Uma das questões chaves do enfrentamento com o proto-fascismo aqui no Brasil e com a idiotia incionalizada no governo federal, o exemplo mais flagrante talvez seja hoje o próprio ministro de Relações Exteriores, é buscar pontos comuns de unidade para este ano, para agora, pontos comuns de unidade que ainda não estão relacionados com as disputas de 22, embora possam ter, evidentemente, influência sobre isso mais tarde. Então, eu percebo que na questão das relações internacionais, nós temos vários pontos comuns com outros candidatos. a questão da soberania, a questão ambiental, a questão da luta contra o racismo, a defesa dos direitos e das conquistas de gênero, a questão da soberania territorial e da importância da proteção e do direito que os países têm, as suas riquezas naturais nas relações de intercâmbio internacional. Quer dizer, tem vários pontos. talvez seja um dos elementos mais fáceis de serem agregados. Por exemplo, numa carta de ex-ministros de Relações Exteriores esboçando esses pontos comuns para a oposição democrática aqui no Brasil. Se eu não me engano, já saiu um documento semelhante a esse, dos próprios ministros de Relações Exteriores ou de parte deles, da educação, da área cultural, da área ambiental. Tem uma sequência de documentos. Poderia, apontar três ou quatro desses pontos que são chaves para essa unidade, Celso? Tá, para o IDT mais na parte internacional, talvez, é verdade o que você disse, aliás, um saiu, acabou de sair um outro sobre saúde agora também. Saúde também, exatamente. Mas, não, é uma coisa, eu não esperava mais que eu fosse assinar documentos em conjunto, não que eu despreze intelectualmente, porque os caminhos foram outros, políticos, que eu fosse assinar uma carta junto com o Aloysio Nunes, com o Fernando Henrique, e assinei, porque justamente a nossa defesa de uma política externa é racional. Cada um vai definir como é que é racional, o que é melhor, e você sabe que as minhas divergências. Fui embaixador do Fernando Henrique, quando ele era presidente, eu não me envergonhava do Brasil. Eu podia discordar de algumas coisas que eram feitas internamente, externamente, na realidade, o que eu achava que faltava, às vezes, era um pouco mais de engajamento, um pouco mais de disposição. Por isso que, quando o Lula me convidou, e eu tinha que definir num discurso de quatro minutos, eu tinha que definir como é que ia ser a política externa, em vez de entrar em detalhes, eu falei ativa e altiva. Quer dizer, por quê? Mas não ter vergonha de ser proativa, de sair atrás de africano, sul-americano e tudo, e, ao mesmo tempo, altiva, de ser capaz de enfrentar as pressões sobre uma coisa feita o alca. Por que era alca? Você conversava com muitas pessoas, a gente não queima, você sabe, prioridade para os Estados Unidos, é difícil de recusar. Eu falei, por que não? Vamos lá, vamos defender o que nos interessa. Vamos falar, uma área de comércio foi o caso, a área de comércio estava muito na moda, a América do Sul, como fizemos. Então, eu diria que, voltando aqui à sua questão, veja bem, quando houve, para falar de uma coisa muito concreta, houve uma primeira carta, muito grande, falando que era preciso haver uma reconstrução da política externa, até participou também o Rubens Recupero, eu até fiz questão de dizer que era o Grupo Recupero, para que fosse Grupo Amorim e ninguém ia entrar mais do outro lado, talvez se fosse outro grupo poderia espantar, Grupo Recupero. Então, no Grupo Recupero, nós fizemos uma carta que aborda todos esses temas da política externa, antes das coisas mais escandalosas que ocorreram em relação à pandemia, inclusive, antes do comuna vírus e da negação da vacina, essas coisas. Mas, enfim, então nós nos colocamos dessa maneira e foi uma carta, eu acho que nunca aconteceu isso antes, você que é um estudioso, uma carta de todos os ministros das Relações Exteriores vivos e que incluiu também algumas personalidades que não foram ministros, mas que foram responsáveis pela política externa, parcialmente responsáveis nos seus governos. Por exemplo, o governo Sarney não tem mais ministros das Relações Exteriores vivos, mas o Recupero foi assessor internacional do presidente Sarney, tinha sido escolhido pelo Tancredo, ficou com o Sarney. Então, todos os governos, até do Temer, os dois ministros do Temer, o Serra e o Aloysio assinaram, eu, eu estava numa minoria total, mas, enfim, de qualquer maneira, todos nós assinamos e assinamos, eu acho que a carta é perfeitamente defensável sobre qualquer ponto de vista, eu, o Celso Láfio, todo mundo, é Zé, todos os vivos. Então, isso é uma coisa que demonstra, isso jamais aconteceu, todos os ministros da Relação Exteriores teriam assinado. Mais tarde, quando houve esse episódio que foi a visita do Mike Pompeu a Roraima, que é um escândalo, é um escândalo, ele foi visitar o campo de batalha de uma possível guerra com a Venezuela, mas não tem cabia, mas você pode imaginar que o Mike Pompeu, com os problemas que ele tinha com relação à China, com relação ao Irã, com relação à Síria, ao Afeganistão, ele viria visitar, porque estava preocupado com os refugiados da Venezuela, na Roraima, só quem acredita em história da carochinha. Aquilo foi simbólico para dar a sensação que a Venezuela estava cercada. Tanto assim que ele foi também, não estou dizendo qual é a atitude individual do país, pode ser que tinham sido usados, não é Guiana, e foi a Colômbia, e ao mesmo tempo havia uma frota norte-americana desdobrada, o maior desdobramento de frota em relação ao Caribe, na proximidade das costas do Venezuela. Então, e você se presta a isso, traz aí, nós fizemos lá uma carta também em todos os cenários. E é interessante que nessa ocasião, para falar um assunto que diz respeito ao que você está tomando, e eu acho que é importante, se ele se aplica de fato a outras questões também, o próprio Lula escreveu, e nós também na nossa carta elogiamos o Maia, porque o Maia tinha feito uma declaração positiva, não sou fã do Maia necessariamente, mas eu acho que era uma declaração positiva, representou um dos poderes, e o próprio Lula elogiou a atitude do Maia no tweet. Então, eu acho, e até comentei com uma jornalista que disse assim, não vou dizer que é a frente ampla, mas é uma ampla frente pela soberania, uma ampla frente pela soberania nacional que está sendo vilipediada e acabada dia a dia. Há coisas que são mais complexas, por exemplo, se eu quiser fazer, se eu quiser fazer, nós quisermos fazer um manifesto contra a privatização da Petrobras, não vou conseguir essas assinaturas, com certeza, mas há coisas que podem reunir mais gente, isso deve ocorrer, inclusive em temas como esse que você falou, temas que têm a ver com valores civilizatórios que levam muito tempo para você consolidar. E eu acho que é interessante você tratar disso, porque isso você faz, permite me inserir nesse debate maior que você tem feito com relação à necessidade de uma frente ampla pela defesa da democracia e dos ideais progressistas. É isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu acho que isso tem que começar com uma atitude de respeito, viu, Lutar? Eu acho até de respeito mútuo, que eu acho que é fundamental. Não, não, não acho que tenha que, você sabe, eu sou filiado ao PT, não sou dirigente, nunca fui dirigente, mas sou filiado ao PT. Obviamente, minha preferência, evidentemente, se for possível que o presidente Lula seja candidato até pelo presidente Lula, se não pode ser o Fernando Haddad com esse excelente candidato, mas não vou entrar nem nessa discussão em detalhe. Mas, eu acho que mais importante do que isso é nós nos unirmos agora para garantirmos a democracia. A democracia é vida, saúde e soberania. Sem isso, nós não chegaremos a 2022. Se as milícias continuarem recebendo armas livremente, acho que o ano passado houve um crescimento de 90% da posse de armas, continua agora uma liberdade total e a liberdade veja bem, isso eu não entendo como é que as forças armadas, como é que as forças armadas aceitam isso. Porque um dos pilares do Estado é o monopólio da violência legítima. Está em Max Weber, está em outros, o monopólio da violência legítima nas mãos das forças armadas. Você pode abrir para a polícia, eventualmente, mas nas mãos das forças armadas. E a preocupação é tão grande, eu sei que é uma polêmica em torno desse fato, mas que a própria Constituição reconhece que em certas situações de crise, às vezes, quando há uma falência das próprias polícias, as forças armadas podem ser requisitadas. São as famosas geliosas, pode discutir, pode discutir, acho que é uma facilidade excessiva em relação a isso. Mas veja bem, e aí eu volto à questão do Capitólio. Quem é que vai nos defender das milícias? Quem é que vai nos proteger em relação às milícias e às milícias se algo parecido com o que aconteceu no Capitólio vier a ocorrer? Não sei, porque as forças armadas também foram afetadas, estão perdendo, não tem mais o monopólio da violência, não tem. Então, isso tudo é muito grave. E eu acho que sim, em defesa dos direitos humanos, em defesa da democracia, em defesa combatendo o racismo, que é um problema gravíssimo no Brasil, gravíssimo. A gente fala muito os construtores da nação brasileira, mas a nação brasileira é mais... Aplica-se à nação brasileira aquilo que uma vez perguntaram ao Gandhi. Você conhece essa frase sobre a civilização ocidental? Perguntaram ao Gandhi o que ele achava da civilização ocidental e que se inseria uma boa ideia. Então, eu acho que eu disse assim, o que você acha da nação brasileira? Seria uma boa ideia que se 50% da população que são negros, sem falar das mulheres e de minorias, são excluídos dos corredores de poder, então, não tem ainda uma nação. A nação ainda está em construção. Nós temos muito trabalho pela frente dos nossos filhos e netos também. Eu queria pegar o gancho desse tema das Forças Armadas, porque aí mudando um pouco do ministro de Rações Exteriores para o ex-ministro da Defesa. Algumas vezes aqui o senhor mencionou esse tema e acho que é muito difícil a gente discutir o Brasil de hoje sem olhar para o papel que as Forças Armadas têm tido. E aí queria um pouco que o senhor descesse assim, quer dizer, o senhor conviveu tanto com as Forças Armadas, seja no Itamaraty, seja claro, como ministro, num momento tão difícil, assim, tão difícil não, mas tão sensível como o da Comissão da Verdade, um pouco a pergunta é o que aconteceu. De um lado, o próprio Bolsonaro, o senhor estava fazendo aquela analogia sobre a normalidade, inclusive com o governo Geyser, e de novo, também sou de família de perseguidos pela ditadura, não vou em nenhum momento falar bem da ditadura. mas o Bolsonaro não é seguidor dos presidentes da ditadura, ele é seguidor dos porões da ditadura, o ídolo dele não é nenhum dos presidentes, é o Ustra, é o torturador. Quer dizer, o que acontece que não só as Forças Armadas capitulam alguém que foi execrado na sua vida militar, que, etc., topam entrar para o governo participar, e se transformam nessa força conservadora, quer dizer, isso sempre teve contido e estava ali presente, elas estavam silenciadas, e aí, claro, o momento do Vilas Boas, a ameaça ao Supremo Tribunal Federal, isso começa a vazar por uma panela de pressão mal resolvida, ou é algo novo, é um fenômeno novo, e um pouco também sobre os perigos de ter Forças Armadas metidas na política como a minha geração certamente não tinha visto, minha geração nunca tinha visto tanto os militares na política como hoje. Hoje, é importante saber o que acha o Exército de algo, coisa que a minha geração tinha se livrado disso, o Exército tinha um papel institucional, os Forças Armadas tinham um papel institucional. Como o senhor vê essa mudança, o que aconteceu, um pouco com essa pergunta? Olha, acho muito difícil resumir em poucas palavras, mas eu acho que é uma coisa muito complexa, você levantou, eu acho que há um substrato conservador em grande parte dos militares, eu gosto muito, até comentei antes, ainda que isso seja uma abstração e um artifício, porque na realidade, digamos, os componentes físicos são os mesmos, mas eu gosto de distinguir o conceito de Forças Armadas do conceito de Militar. Militar é, digamos, um conceito sociológico, fala de um grupo de pessoas que agem de determinada maneira. É claro que uma coisa e a outra são muito ligadas, mas não são necessariamente a mesma. E as Forças Armadas são instituição. E eu, digamos, para ser um pouquinho mais prático, não ficar no abstrato, eu também gostava muito de distinguir o comportamento do alto comando, do comportamento, digamos assim, dos militares que vão para a reserva, que sempre teve, né? Eu, como ministro das defesas, eu vi, recebia xangamento dos militares da reserva, eles falavam, 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 mas no alto comando, ele seguia aquilo que era necessário seguir. Eu dou sempre como exemplo, quer dizer, de disciplina, se eles faziam isso a contrabosto ou não, uma outra questão, eu acho que alguns eram bem pragmáticos, outros talvez não, mas eu dou como exemplo as honras militares com que foram recebidos os restos mortais do Jango em Brasília e até isso, obviamente, uma presença da presidenta, você pode dizer, não ir, seria quase que uma rebeldia, mas ninguém fingiu que estava doente, ninguém inventou nada, todo mundo foi lá, recepção absoluta, absolutamente correta, desde o ponto de vista dos protocolos e mais do que isso, sem que eu tivesse pedido, não que eu não fosse, porque eu nem tinha pensado nisso, foi acompanhado também, quando eles voltam lá para São Borja, não sei onde ele está exatamente enterrado, mas enfim, também houve acompanhamento dos comandantes militares do Sul, e mais talvez significativo, não tão visível, mas talvez até mais significativo, eu convidei e tive a presença dos comandantes das três forças e do chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e os quatro, que eram os principais chefes militares, no ato do Congresso Nacional que tornou nula a decisão sobre a vacância do cargo do João Goulart. Então, era a negação total de tudo aquilo que era defendido com a Revolução. Então, eu acho que o caminho era esse, o caminho pela legalidade, ao mesmo tempo, valorizando o papel das Forças Armadas na defesa do país, coisa que o Lula e a Dilma fizeram muito, e aí eu incluo a Dilma, obviamente, também, desde a questão do submarino nuclear, passando pelos caças, e nós estávamos discutindo, em uma outra situação, você estávamos falando do nacionalismo e da cooperação, uma das formas de você garantir um acerto nacionalismo, pelo menos uma certa independência, autonomia, é a diversificação de parceiros. Então, nós tínhamos o submarino nuclear com a França, os caças foram com a Suécia, que é um país europeu, mas é um país que não é membro da OTAN, isso é significativo, e estávamos discutindo muito avançadamente, chegou a haver memorandos, conjuntos, estudos conjuntos, artilharia antiaérea com os russos, e tínhamos acordos espacial com a China, não só o acordo antigo, já assinado do governo Sarney, mas um acordo novo, assinado já em 2014, no final do primeiro mandato do governo Dilma, além de bons entendimentos com a Índia, inclusive, por exemplo, para juntar radares indianos em aviões da Embraer, eu dou exemplos assim, porque ninguém fala dessas coisas, e é pena que não se fale, porque isso era o Brasil caminhando para uma independência da autonomia, em vez de depender tudo de um país só, não proibia comprar nada dos Estados Unidos, comprar da Inglaterra, mas procurar diversificar, então era esse o caminho. Agora, na pergunta mais profunda do Pedro, eu acho que havia um substrato um pouco conservador, há uma coisa histórica dos militares em relação aos comunistas que vêm, como você sabe, de 35, talvez porque eles se considerassem a outra força organizada capaz de construir a nação, porque os militares têm um pouco ainda, e eu estou falando dos militares, não dos forças armados, têm um pouco ainda a ideia de que eles são construtores do Brasil, que lá atrás foram, até certo ponto, você numa república, o tenentismo, nem sempre foi negativo, vendava-se a situação histórica do momento, o próprio Prestes foi tenente, depois ele ficou comunista, alguns acompanharam, outros não, teve uns que simpatizaram com ele, como Miguel Costa, que virou general, mas que o acompanham, e outros não, que caminharam mais para a direita. Então há um pouco essa deles serem a força alternativa na construção do país. Eu acho que eles são, e aí eu vou falar de um outro tema que é fundamental, eu acho, quando a gente discute democracia, e eu falei isso outro dia num seminário em Harvard com aquele, dirigido por aquele Steven Levitsky, que escreveu o livro Enquanto as Democracias Morrem, que é o seguinte, você não pode subestimar a força que tem a campanha anticorrupção. Isso é uma coisa muito, muito forte, penetra fundo. Então a maioria dos militares se vê como pessoas de classe média, que levam vidas relativamente modestas, não é verdade que eles sejam noabados. Eu conheço, inclusive, generais de exército, tem apartamento relativamente pequeno, enfim, classe média, média alta, como eu, um ex-embaixador, mas não, digamos assim, alguns casos são diferentes, mas a grande maioria leva uma vida relativamente simples, relativamente simples. e se acha, digamos, e vê, ouve falar da corrupção em volta, ouve falar de que isso ocorre, isso tem uma força muito grande, levada pela mídia da maneira como é levada, levada por, enfim, não vou aqui falar da toda a Lofer, mas, digamos, só da mídia propagando em torno disso, isso cria neles uma predisposição que já existia, existiu na época do Getúlio, existiu, não há nenhum caso, nenhum caso em que houve, digamos, uma intervenção militar forte, direta, que a corrupção não tenha sido também alegada. Você pode dizer que havia, na época do Getúlio, era uma corrente contrária, digamos, uma visão trabalhista, nacionalista do Getúlio, mas havia, a acusação era o livro branco da corrupção, que o Globo indicou. Jango, a mesma coisa, Juscelino, tentaram a mesma coisa, e Lula e Dilma, Dilma não atacaram tanta corrupção porque pegaram ela numa tecnicalidade lá, totalmente ignorante, mas, enfim, no caso do PT, mais amplamente, o quadro geral que se formou, era também esse. Isso impressiona muito os militares, impressiona muito. Eles são ingênuos, eles são pessoas de classe média, não têm uma formação, eu estou falando da maioria, eu distingui um pouco o autocomando por essas atitudes que vi, e aí, só para comentar rapidamente, você falou da atitude do Vilas Boas, que indiscutivelmente foi um golpe, não foi o golpe, não se pode dizer que foi o golpe militar, porque foi um processo, uma coisa de coisas, mas, digamos assim, houve um momento em que, digamos, os militares tiveram que se manifestar, agora, veja bem, veja bem, eu também quero dizer, embora haja, digamos, um irredentismo na reserva militar, que fica sempre falando, você só leu essas publicações da reserva, eu não leio, não lia nem quando era ministro da defesa, é tudo assim, absolutamente enlouquecedor, mas eu não vejo, eu não sentia nas pessoas que eu conhecia do alto comando nenhum desejo de voltar ao poder, eu acho que ali houve um gesto, houve uma, digamos assim, uma politicagem, me permite a expressão, de um general, que era o comandante do exército, convidado pela sociedade civil, por uma parte da sociedade civil, importante que é a mídia, e apoiada no que a justiça dizia, então eu acho, e aí, depois, aí a entrada dele, que é, digamos, a participação mais ativa no golpe, daí para o Bolsonaro, aí entra um outro aspecto, que é um aspecto mais de oportunismo, de se sentirem que poderiam voltar ao poder, eu não diria sequer, embora, como você disse bem, a ideologia, se for comparar a ideologia do Bolsonaro, pode pegar o período, mas no início do governo militar, 64, da ditadura, com o Castelo Branco, não tem nada a ver, o Castelo Branco, você pode gostar ou não gostar, mas tinha intelectuais que escreviam o discurso para ele, o Goberi escreveu um livro chamado Geopolítica do Brasil, é coisa totalmente diferente da ideologia olavista, terraplanista, não tem comparação, é uma coisa assim de um nível, não tem comparação pelo nível, mas o que eu acho muito triste é que os militares, por esse oportunismo, pelo desejo de ocupar cargos no poder, eles foram progressivamente se submetendo, um ou outro se revelou, como Santos Cruz mas a grande maioria foi se submetendo a isso e hoje eu vejo eles tão imbricadamente ligados que eles não vão apoiar oficialmente um golpe, mas eles também não vão se opor às coisas absurdas que têm acontecido. Olha só, a gente tem 12 minutos finais, a gente vai envevecido, ouvindo o ministro Celso Amorim, eu já devolvo para o Tardo, mas eu queria fazer uma pergunta pegando a sua dimensão cineasta, o senhor foi assistente de direção de vários filmes do Cinema Novo e até já referiu aquele episódio como diretor da Embraer, diretor-presidente da Embraer, que acabou sendo emitido foi em 82, pelo filme Para a Frente Brasil. O que o senhor acha, comparando aquele regime militar com a situação estranha e de anormalidade que a gente vive hoje? O que dificulta mais a articulação das oposições, o combate a esse, é a posição esdrúxula dessas pessoas, mas totalmente fora da normalidade? O senhor julga que naquele momento talvez tivesse maior clareza ideológica e mesmo de ação? E aí, na brincadeira, o senhor foi assistente do filme Escafagestes, do Rui Castro, o senhor diria que os Escafagestes de hoje são piores do que o senhor? Rui Guerra, Rui Guerra, Rui Guerra, Rui Guerra. Olha, deixa eu dizer, foi assistente do Rui Guerra, deixa eu dizer uma coisa engraçada, porque não foi eu que fiz isso, mas na realidade o meu destino já estava meio programado ali, porque o filme do Rui Guerra termina com o Géssio Baladão, que era o Escafagestes, se afastando do automóvel e o rádio está ligado e o Rui Guerra de propósito deixa o rádio em voz alta, muita gente criticou porque achava que devia haver um fade down, um fade alto do rádio, mas enfim, e a notícia principal do rádio é o discurso do Santiago Dantas na conferência de Punta del Este em que o Brasil se recusa a apoiar a expulsão de Cuba. Então, o cinema e a vida política também se ligam só para dizer essa questão. Não, eu acho o seguinte, ali nós estávamos todos vivendo a política e todos de alguma maneira alguns divisões, você sabe que já em 82 os partidos não caminharam juntos, mesmo na eleição no Rio de Janeiro, então não é achar que também agora, mas o que eu acho é que havia uma comum ideia da democracia e o que eu acho que há, que é o fenômeno dos Estados Unidos, eu acho que o Pablo, o Pedro talvez possa analisar isso melhor do que eu, mas eu acho que há, eu volto um pouco àquela coisa que eu disse no início, a coisa da solidariedade, da aceitação da mudança, aceitação da diferença, esses valores que se tornaram um civilizatório, o que nós não percebemos suficientemente, e aí eu digo nós, não só no Brasil, mas nós no mundo, no fundo, os democratas norte-americanos, é que isso foi gerando também naquelas pessoas que ao mesmo tempo se sentiam excluídas da globalização, dos benefícios da globalização, e também ao mesmo tempo não comungavam desses valores comuns, não digo comunistas, mas comuns, que eles, que essas pessoas se tornaram, digamos assim, elas cresceram em número, e elas são, elas são um apelo fácil, aliás, que basta estudar a história para você ver, o lucro coletariado, não sei, como isso, depois, mais tarde, foi utilizado pelo Hitler, o Mussolini na Itália, etc., e é o que ocorre também no Brasil, quer dizer, as pessoas têm, é muito curioso que você tem uma pessoa que ganha, sei lá, cinco, seis salários mínimos, e que tem uma vida muito modesta, com cinco, seis salários mínimos, mas ela, ela, ela não, ela não está zangada, nem está brava, com, com, com o presidente da Petrobras, que se autodá, não sei quantos, não sei quantos bônus, pelo que ele já privatizou, passa a ganhar milhões, não, isso não incomoda, incomoda o sujeito que tem meio salário mínimo e que vai receber uma Bolsa Família, esse é o que incomoda ele, quer dizer, é uma, é um fato psicológico, mas é real, e essas pessoas são cooptadas, são cooptadas por sistemas religiosos e ideológicos muito reacionários, então eu acho que essa, digamos assim, não é uma resposta definitiva, a questão que você coloca é uma questão muito complexa, obviamente, mas eu acho que é um fenômeno sério que existe nos Estados Unidos, em níveis diferentes, mas existe nos Estados Unidos e que existe no Brasil também, aliás, em muitos aspectos, a gente queira ou não queira, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos em muitos aspectos, só que no nível de desenvolvimento mais baixo, país grande, com contrastes, é uma cultura de massa, é muito diferente, você comparar, por exemplo, a Europa nunca, embora haja partidos de extrema direita na Europa também, é claro que há, e esse fenômeno também existe, contra o imigrante, etc., mas, digamos assim, a Europa sempre praticou mais uma social democracia, uma distribuição, sempre foi aceita nos Estados Unidos, o Pedro me corrige aí, mas nos Estados Unidos não se aceita que o Estado faça invenção, o Estado para fazer invenção tem que ser via militar, ele investe muito na ciência e tecnologia, porque o Pentágono dirige para a ciência e tecnologia, não é? Os Estados não, não é uma coisa aceita, cada vez que merda, tanto que até hoje o New Deal vai falar das obras do Russo, eu acho que o Biden está quebrando um pouco isso agora por causa da pandemia, aliás, eu acho que a pandemia vai impor grandes reformas no mundo inteiro, mas isso é tema para uma outra conversa, porque nós já estamos em cima da hora, eu só quero elogiar, porque eu não sei se eu vou ter tempo depois, a iniciativa do Tasso, com seu apoio, Sandra, hoje do Pedro e de outras pessoas que têm trabalhado, para que haja realmente uma verdadeira grande frente democrática, que lute pela democracia e pela soberania e pela volta do discurso racional ao Brasil. e dentro dessa frente depois nós vamos ter uma frente progressista, que é a que vai disputar a eleição, é isso que eu quero. Tasso? Celso, hoje a configuração política que você dá em escala global tem um sujeito político novo, que é o que nós estávamos falando que existe aqui dentro, que é o sujeito político proto-fascista, que é armado de uma série de preconceitos armados, de uma série de formulações dogmáticas ou até imbecis mesmo, no sentido estrito da palavra, pessoas que acreditam que a Terra é plana, ele desenvolve uma política de unidade internacional e tem seus think tanks, tem as suas organizações internacionais, tem os seus governos, governos que catapultam essa mediocridade da subintelectualidade medieval e colocam na cena pública. Então, essa unidade que nós temos que trabalhar aqui para resgatar o funcionamento das instituições democráticas do Brasil de maneira plena, de acordo com as conquistas de 88, da Constituição Cidadã, se reflete também no plano mundial, ou seja, de uma política externa que se era abrangente naquele teu período e que tinha capacidade de interlocução bastante variada no cenário global, agora tem que ter uma amplitude inclusive maior para poder resistir a esses movimentos agressivos que vêm da extrema-direita. E um dos exemplos concretos é a questão do Biden. Eu tenho a mesma opinião tua a respeito do Biden. É um... É um... nos permite suspirar, nos permite respirar, nos permite tentar estabelecer relações de equanimidade com os Estados Unidos, que é um país que integra o primeiro grupo de países dominantes em função da sua capacidade militar, da sua capacidade econômica e dos seus vínculos com o capitalismo financeiro global. Então, é possível reconstruir construir essa visão de política externa, de cooperação interdependente de uma maneira mais ampla para enfrentar hoje o perigo fascista, muito semelhante a um cenário que ocorria um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Sandra, tem tempo para responder? O senhor vai ter três minutinhos para responder. Eu quero... Três minutos. ...complementar, encaminhar, se despedir. Muito rápido, muito rápido. Eu acho que é uma excelente colocação ampla, como sempre. Aliás, é uma conversa muito inteligente aqui. É um prazer, realmente, ter uma conversa inteligente dessas com todos, todas, todas, como se diz hoje em dia. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que sim, é possível. É mais complexo do cenário do que era, obviamente, mas eu acho que nós vamos ter um mundo que tem... Enfim, seria muito longo que eu falava, que você tem, digamos, essa rivalidade dos Estados Unidos e China, mas você tem também a presença da União Europeia, que mesmo sem o Reino Unido, apesar do Brexit, ela é mais coesa agora do que era no passado, ela está tendo pela primeira vez entrando na área fiscal. Enfim, tem várias coisas, tem a União Africana se unindo, discutindo o acordo de livre comércio entre todos. Então, o que eu quero dizer, só de uma maneira muito simples, porque eu não vou poder falar, obviamente, de tudo, seria muito longo, fascinante, porém, muito longo, seria dizer o seguinte, sim, eu acho que temos que continuar dentro daquela busca de uma política externa ativa e solidária, mas que não é só do Brasil, que tem que ser do conjunto da América Latina e da América do Sul. Acabou de haver uma coisa muito importante, que é um eixo progressista, uma aliança progressista entre o México e a Argentina, coisa que nós nunca tivemos antes. e eu acho que isso agora se colocado de uma maneira mais sóbria, mais tranquila, mais realista, até porque o tempo permite que isso aconteça. Imagina um Brasil normalizado, eu não falo nenhum Brasil progressista, Tarso, porque isso é claro que é o nosso sonho, mas um Brasil minimamente normalizado, fazendo parte desse trio, isso é uma força muito grande, eu fico pensando lá como é que não vai, mas como aqueles caras do Estado Profundo, norte-americano, lá dos departamentos, variados, denunciados, etc., como é que eles estão olhando para o mundo, eu não sei, para a América Latina, é o quintal deles, eu sempre conto, vou terminar com isso a minha observação, Sandro, deixa eu ir até o final, até o final, o fato decisivo que faz que o Estado Profundo, norte-americano, procure se aliar ao golpe, as forças que existiam aqui a favor do golpe no Brasil, é um mapa da revista Economist, é uma capa da revista Economist em que o continente americano aparece de cabeça para baixo, segundo a convenção, habituado, o Alasca lá embaixo, Terra do Fogo lá em cima, e o título, era matéria de capa, o título era A Ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém, gente, isso mexeu lá com os brilhos da turma, entendeu? Então, como é que eles vão lidar com isso, com o Biden ter uma postura mais claramente moderada, mais de diálogo, é algo difícil. Mas isso é uma pergunta mais longo prazo, e para chegar no longo prazo, como você disse muito bem, não terá 22 se não tiver 21, e em 21 a gente tem que garantir a democracia, tem que garantir, diminuir essas agressões contra os direitos humanos, a cultura, você tem essa, você falou dos militares, não tem nada contra os militares, mas por que tem militar na casa da Rui Barbosa? Aliás, com o Rui Barbosa tem uma campanha civilista, a pessoa devia ter, pelo menos, lido lá aquilo para saber que ele era contra o Marechal Ernst. Então, não tem cabimento, é esse mundo que a gente vive, então vamos resistir, lutar, e você está na frente dessa luta aí, vocês todos, e eu aqui sou um peãozinho que posso ajudar um pouco. Muito bem, eu quero agradecer muito, então, dizer que tem muitas manifestações elogiando a escuta da sua inteligência, da sua ponderação, e com muita saudade da época que o Brasil tinha, né, um ministro de Relações Exteriores. Muito obrigada a quem nos acompanhou, Pedro, muito obrigada mesmo pela participação. Na próxima semana, a voz aqui é feminina, vamos ouvir Manuela Dávila. Então, um grande abraço. Vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir o Manuela. Um abraço. Um abraço. Um abraço.